Olá, eu sou o Denis, médico urologista do Hospital Adorno de Joaçaba. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum do homem, ficando atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. Na última expectativa do Instituto Nacional do Câncer, o que nós sabemos é que aproximadamente a expectativa para 2018 é que 68 mil homens sejam portadores do câncer de próstata. E aproximadamente no estado do Ceará, em torno de 2.700 pacientes. Em Fortaleza, aproximadamente mais de 500 pacientes terão diagnóstico de câncer de próstata. Para o câncer de próstata, não existe prevenção. O que existe é o rastreio para o diagnóstico precoce. Ele pode ser feito de duas maneiras. Podemos lançar mão através do exame de sangue, que é o PSA, e também por meio do toque retal, os dois sempre em conjunto. Na fase inicial do câncer de próstata, a grande maioria dos pacientes serão assintomáticos, ou seja, não apresentarão nenhum sintoma. Porém, em fases mais avançadas ou até metastáticas, os sintomas podem aparecer como alteração da frequência urinária, presença de sangue na ejaculação ou durante o ato sexual, e também a dor óssea nos casos metastáticos. O rastreamento do câncer de próstata, ele segue a diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia, na qual nós encontramos homens a partir de 50 anos ou homens com fatores de risco a partir dos 45 anos de idade. Os fatores de risco que favorecem o aparecimento mais precoce são principalmente dois. Está relacionado com a raça negra e pacientes que têm parente de primeiro grau portador de câncer de próstata. O tratamento do câncer de próstata, se feito na fase do diagnóstico inicial, mais de 90% dos pacientes serão curados dessa doença. Ele pode ser feito dependendo do estadiamento, ou seja, dependendo da fase da doença, por meio de cirurgia, por meio de radioterapia e ou também por meio de hormonioterapia. Existem algumas situações na qual o tumor é muito precoce, um tumor considerado como indolente, que existe uma modalidade conhecida como vigilância ativa, na qual nós acompanhamos os pacientes com câncer de próstata. Legenda por Sônia Ruberti